Esse vídeo que vocês vão ver agora é uma entrevista coletiva do Senna quando ele foi bicampeão mundial. Esse que vocês viram agora é o avião dele. Ele acabou de chegar da Austrália para uma entrevista com toda a imprensa aqui em São Paulo. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, vamos lá. O meu sabor especial seria vencer no Japão da mesma maneira que eu venci o 88. Infelizmente naquele momento foi tudo pelos ares. Por outro lado, se não a hipótese de não ter acontecido aquele acidente, é uma hipótese totalmente aberta. Tanto eu poderia vencer, quanto ele, quanto o Gancio, quanto ele poderia ter um problema mecânico, quanto ele era, uma corrida é impensível. Então, o que aconteceu foi uma situação infeliz, porque tinha tudo para ser uma corrida extremamente competitiva entre nós, mas as corridas são assim. Não foi nem a primeira e nem a última vez, porque acidente de primeira volta, primeira curva, a gente já cansou de ver. Ao longo da história, podem fazer o que quiserem e não vai lutar. Porque se não existirem mais ultrapassagens, as corridas vão deixar de ter um valor fundamental, que é a competitividade. É a luta para uma ultrapassagem, para uma posição. E aí fica toda a emoção. Se a gente tirar isso das corridas, a gente vai tirar todo o valor que elas têm. E aí, João, este episódio acabou acabando, acabou uma pequena treva, onde você se trouxe, a gente vai usar uma série de outras críticas e outras coisas. Você acredita que essa outra dificilidade, dentro das físicas, está transferindo, transferindo novamente, mais para o qual é o seu nome, para o seu nome, para o seu nome? E aí, João, você tem que ter muitos anos em ocupar o seu respeito, até também que a gente deu a sua ditadura no Japão. E aí, João, você tem que ter muitos anos em ocupar o seu nome,